Cortei o anel, virou carinha, tá vendo? Ó Ó, você imagina que aqui vai ser a carinha, certo? Então, você vai cortar aqui ó, 45 Presta atenção, ó Ó, imagina que isso aqui vai ser a carinha Olha aí, tá vendo? Então, você cortou 45, certo? Aí, como você vai fazer a carinha aqui? É o seguinte, ó Tirei daqui, né? Ó, agora eu vou cortar aqui Você imagina que isso aqui é uma esquina Um torno, 45 de esquina Tá vendo aqui ó, ó Imagina que aqui é uma esquina 45, né? O que você vai fazer? Ó, você vai cortar aqui ó Aí isso aqui vai se tornar carinha Você vai cortar aqui no pé Ó, cortei o anel, virou carinha Tá vendo? Ó Isso aqui saiu daqui ó Deixa eu cortar aqui pra te mostrar melhor Ó Aqui tava aqui ó Tá vendo? Aí eu cortei Aí eu cortei Lanquei fora isso aqui ó Aí vira a carinha Entendeu? Ó Aqui é como se fosse Um 45 Só que Ele foi cortado aqui ó Pra se tornar carinha Tá vendo? Ó É assim, é simples ó Você imagina que é um 45 Você corta aqui e já vira carinha Aí você só cola aqui É assim, é simples ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma